tchau ragazzi tchau salve salve dando continuidade nos vídeos todo dia a gente está se mudando saímos de Bolonha Sassu Marconi, província de Bolonha e a gente está indo para Chiavari na Liguria então estamos fazendo uma baita volta se você olhar no mapa a gente está fazendo um U estamos cheios de coisas tem 4 X é sempre viagem aqui de trem tem um espacinho em cima mas praticamente não cabe nada e então a gente está fazendo as 5 horas de trem, então são várias trocas 4 trocas 4 trocas é então a gente fez Sassu Marconi e Bologna não desculpa, Sassu Marconi e Prato Cientrale Prato Cientrale e Valedio 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 agora Las Pezzia, a gente vai estar pertinho da Cientrale pretende voltar né porque a gente está cheio de bagagem não vai parar lá para conhecer e depois a gente para em Chiavari então nosso trabalho voluntário agora aqui em Bolonha foi Jardim Botânico né mas a gente fazia também parte do B&B ali a gente ajudava nas camas, nos banheiros e tal foi muito legal a gente foi acolhido aí como família a gente ficou muito feliz foi até triste de novo na hora de ir embora sempre é difícil foi muito bom eu fiz poucos vídeos ali mas o lugar é incrível muito legal, a gente gostou muito e a gente vai voltar tem uma energia muito positiva e é isso aí, agora a gente vai fazer uma experiência totalmente diferente a gente vai fazer um babysitting ali praticamente são duas crianças aí de uns 10 anos aproximadamente um menino e uma menina e os pais não tem muito tempo eles querem ajuda ali para levar os meninos para a escola buscar e daqui duas semanas ou uma semana vai ter férias e daí não sabemos como vai ser então vai ser uma experiência totalmente diferente na nossa vida serão três semanas na praia é, a gente vai estar bem pertinho do mar então a gente também não sabe como é que é ali e a ideia é essa é passar por uma experiência diferente conseguir conciliar aí e a gente quer ter essa experiência aí também e conseguir levar em paralelo aí a busca de documentos como a gente sempre faz e é isso aí pergunta aí para a gente o que você quer saber da região das viagens de trem ou qualquer coisa deixa nos comentários é, o projeto dos vídeos todo dia aí continua é isso aí vamo que vamo vamo que vamo que a avare é nóis não, né. disculpa é isso né e tanto que que assistam ó ó ó ó ó ó Obrigado.